Hello my friends, Geek na voz, e desde que eu comecei, velho, com esses especiais aqui no canal Modo Geek, não tinha uma animação, velho, que eu queria tanto fazer, tanto gravar, como foi Batman, O Cavaleiro das Trevas, eu amo esse negócio. É por isso que eu te amo. E sinceramente, velho, eu não sei como é que esses caras, eles acertam tanto quando o assunto é Batman, O Cavaleiro das Trevas, porque pra mim, esse é o melhor quadrinho que eu já li na minha vida, é o melhor filme que eu já assisti na minha vida, e é a melhor animação que eu também já vi na vida, velho. Junto com o Super Choque, e Espetacular Homem-Aranha, e Liga da Juve, tem vários. Não me diga! Então já larga a voadora no like aí embaixo, cara, pra poder ajudar, porque vocês sabem que a nossa meta é sempre 10 mil likes, então senta o dedo aí embaixo, cara, é fácil, não vai custar nem 5 segundos da sua vida. E simbora conferir em ordem cronológica a primeira e a segunda parte de Batman, O Cavaleiro das Trevas, que eu amo demais isso, nossa! Batman, O Cavaleiro das Trevas. Nossa história começa com Batman, O Cavaleiro das Trevas, parte 1, porque tava rolando uma matéria, né, no noticiário de que um tal grupo criminoso chamado Mutantes estava aterrorizando o Gotham a torto e direito, velho. Porque segundo eles, Gotham não passava por uma onda de violência tão brutal como essa desde a era Coringa, né, e pra vocês terem uma ideia, o nome da galera é Mutantes e eles usam os óculos igual do Ciclopes, hein. Tô de olho, viu, DC? Abre o olho! E o nosso queridíssimo James Gordon tava pra se aposentar e largar o seu posto como comissário da polícia de Gotham, né, e se por um lado o Gordon iria se aposentar, do outro faziam 10 anos que o Batman fez a sua última aparição em Gotham. Pois é, meus amigos, aqui nessa animação temos Bruce Wayne, o velho da lancha com 60 anos que só coçava o dia todo. Não, e o mais engraçado é que o Bruce, ele tem tipo uns 60 anos agora e o Alfred ainda tá vivo, sendo que o Alfred já era velho quando o Bruce era criança. Deve ser terrível você conviver com uma pessoa que a cada dia que passa, ela rejuvenesce. Não sei. E embora o Bruce e o Gordon, eles tenham comemorado o décimo aniversário, né, desde a última aparição do Homem-Morcego, mas no fundo, meus amigos, o Bruce, ele sabia que ainda não tinha terminado o seu trabalho. Ele sabia que toda essa nova onda de violência brutal que tava acontecendo, e é noticiário, e é família sendo assassinada, as pessoas morrendo, e Bruce andando pela cidade, triste como sempre, ele sabia que ainda tinha coisa a fazer. E aí, Tom Itabefe pra um lado e pro outro, é briga, é idália e animação fazendo referência à capa da HQ O Cavaleiro das Trevas, que é a minha favorita. Porém, é claro que o Bruce, ele já tava meio velho e enferrujado, né? Ele não tinha o mesmo espírito de 30 anos atrás, né, velho? Óbvio que ele não tinha a mesma agilidade, a velocidade, a força, mas, pô, a gente tá falando de Bruce Wayne, meus amigos, o cara que manja de todas as artes marciais que existem no mundo, ele é foda. O meu é maior que o seu. Só que um desses civis, né, que o Bruce salvou em seu retorno como Batman, foi a Carrie Kellan, né, e guardem o nome dessa mina ruiva aí, porque ela vai ser muito importante daqui pra frente. Porém, o nosso queridíssimo Harvey Dent, vulgo duas caras, ele voltou a ter um rosto só, uma cara, porque ele realizou o procedimento, né, a cirurgia, e o rosto do sujeito simplesmente foi consertado, velho. É impressionante. Só que mesmo pedindo perdão aos cidadãos de Goto, né, em rede nacional, o Duas Caras, ele não tava nem aí no fundo e fugiu da prisão pra aprontar novamente, velho. Afinal, ele é o Duas Caras. Só que dessa vez, o cara, ele simplesmente armou bombas no edifício da Gotham Life, né, e mesmo com o Bruce aparecendo, detendo Duas Caras, né, impedindo as bombas, salvando o dia como sempre, mas no fundo, o próprio Harvey Dent, Duas Caras, ele não tinha outro propósito na vida a não ser esse, velho. Ele sabia que ninguém poderia consertá-lo de verdade, por mais que seu rosto agora estivesse uniforme como antes, mas ele vai ser pra sempre o Duas Caras. E detalhe que a população de Gotham City meio que se dividiu em relação a esse retorno do Cavaleiro das Trevas, né. Teve uma galerinha que, obviamente, comemorou, né, saltitou por aí, afinal, a cidade tava uma violência absurda. Por outro lado, teve uma certa resistência, que achava que Gotham simplesmente não iria ser beneficiada a longo prazo com o retorno do Batman. Só que os mutantes, eles se reuniram em um local juntamente com o seu líder, que se chama Líder, né, ótimo nome, e tudo isso pra poder ameaçar a polícia de Gotham, em específico, o James Gordon, mano, era tipo o inimigo número um dos mutantes. Mas aí aparece o Old Batman com o seu tanque lá e começa a atirar em todo mundo, parecendo aquela cena lá de GTA Sandras. E o Bruce, como nunca foge de uma batalha, é óbvio que ele aceitou o desafio e começaram a trocar um soco absurdo naquela cena, velho. Mas é o que eu disse antes, né, meus amigos, o Bruce, ele tava voltando da sua aposentadoria, ele já tava velho, né, não tinha mais a mesma agilidade, força do que 30 anos atrás, e do outro lado, o líder, ele tava em seu vigor físico e extremo, velho. Ou seja, as chances do Batman tomar uma surra eram muito grandes, né, e foi justamente o que aconteceu. Embora o Bruce, ele tenha conseguido trocar uns socos, mas no final, mano, o Homem-Morcego quase foi morto pelo bichão gigante. E com isso, temos aqui o nosso primeiríssimo round entre o Batman e o líder fight. Meus amigos, o líder dos mutantes simplesmente quebrou o braço do Bruce Wayne em uma cena extremamente brutal e pesada, e ainda por cima pegou um pé de cabra e começou a meter no Homem-Morcego, velho. Eu amo essas referências. Só que aí a Karen, né, vocês lembram dela, né, que o Bruce salvou no início do filme aquela ruivinha? Então, mano, ela se inspirou no Homem-Morcego e a partir de agora passou a usar o manto do Robin. E por mais que a Karen, né, ela fosse inexperiente na luta, mas ela seguiu o Batman, né, até esse local onde estavam os mutantes e o líder, e literalmente salvou a vida do Bruce, velho. Porque enquanto o líder, ele tava metendo o pé de cabra lá no Batman, a Karen, né, ela apareceu vestida de Robin, conseguiu neutralizar momentaneamente o líder, né, meter o dedo lá no olho dele, e aí o Batman conseguiu dar o golpe final no cara. E é claro que os olhos de Bruce Wayne brilharam com essa tal Carrie vestida de Robin, né, meus amigos? O Bruce não aguenta ver um novinho vestido de Robin que já pega pra criar, velho. E aí, com isso, né, após essa batalha do Bruce com o líder dos mutantes, a polícia conseguiu prender esse Brutamontes, né, colocou ele lá dentro da cadeia, porém eles tiveram a brilhante ideia de colocar o prefeito de Gotham City pra ter uma conversinha com o líder dos mutantes. Velhinho, que mundo isso ia dar certo. E quero saber quem foi o Eugênio que teve a brilhante ideia de fazer isso, mano. Você tem que cheirar muito na escala pra tá louco assim. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Só que mesmo assim, os mutantes, eles continuaram ameaçando o Gotham City e juraram que iriam arrancar a cabeça do James Gordon e agora do Batman também, né, pelo fato deles terem prendido o seu líder. Vamos diria o Bruce, esse jovem de hoje em dia tão foda. Essa garotada de hoje não respeita ninguém. Só que o Bruce Wayne, meus amigos, ele tinha um plano genial pra poder dar um ponto final nessa história, velho. Observe. Ele simplesmente mandou, né, o James Gordon liberar o líder da prisão, pois é, deixou ele fugir pra no final dar uma surra no gigante em frente aos mutantes. Porque a Kate, né, ela saiu espalhando boatos falsos pro mutante pra ele se reunir em um lugar X onde iria justamente rolar essa revanche do Batman contra o líder. Porque se o Bruce, se ele conseguisse derrotar, conseguisse dar uma surra no líder em frente ao seu rebanho, obviamente a galera iria perceber que esse líder não tá com nada e que a melhor opção iria ser largar a criminalidade e simplesmente ajudar Gotham City. O miserável é um gênio! E foi justamente o que o Bruce fez, né, levou o líder até a lama, né, onde lá ele também iria se mover de forma lenta, igual o Walt Batman. E o Bruce aproveitou pra dar uma surra no gigante, velho. Porque embora o Bruce não seja o mesmo de 30 anos atrás, só que a experiência e a técnica, meus amigos, ah, mas aí ele nunca vai esquecer. Eu acho que sim, mas sinceramente não sei. Aí o mocegão ele vai lá, ele dá uma surra no líder, ele dá uma chave de braço no cara e quebra a perna dele, aí pisa em cima e chama ele de meu e tudo isso na frente dos mutantes pra eles verem que o líder deles era um banana, velho. Você é um bananão! E com isso nós temos o segundo round que foi simplesmente sensacional. Vai! No final, é claro que o plano do Bruce deu certo, ele conseguiu derrotar o líder dos mutantes e no final, boa parte daqueles que faziam parte desse grupo simplesmente largaram, caíram fora, foram embora, viram o que o Batman fez com o cara e formaram os filhos do Batman. Viraram a casaca agora. E pra variar, velho, lá no finalzinho, né, no Asilo Arca, ninguém mais do que o velho Coringa, pois é, que também já tava fraco das pernas, ouve a respeito do retorno do Batman e dar um sorrisão daqueles que vem de um canto a outro na boca. Ou seja, dá-lhe Coringa na parte 2 do Batman Cavaleiro das Trevas, que é o que a gente vai ver agora. Batman, querido. Ah, o Batman chegou, agora eu vou te dar o pinto dele. Meus amigos, se tratando especificamente dessa parte 1, eu, Geek, eu não tenho nada a reclamar, cara. Pra mim, é uma animação praticamente perfeita. Porque o fato das histórias do Frank Miller, né, que foi quem criou o Batman Cavaleiro das Trevas lá em 1989, se eu não me engano, mas, cara, o fato das histórias deles serem bem cinematográficas ajudou muito nessa adaptação. E por mais que eles tenham alterado muitas coisas, né, como a narração do Batman, por exemplo, que é uma coisa icônica nos quadrinhos do Miller, foi bem fiel o material original, né, pra aquela galera de plantão que, ah, mudaram a história, mudaram o material. Cara, tá igual aqui, velho. É mesmo. E principalmente, é uma animação independente do universo da DC, cara. Eu já gosto quando a DC se arrisca nesse meio, porque eles acertam em cheio. Olha o filme do Coringa aí, Batman Cavaleiro das Trevas. E com isso, nós temos Batman Cavaleiro das Trevas Parte 2, que traz esse novo grupo, né, os filhos do Batman, formados no final do outro filme, colocando uma interrogação na galera de Gotham, velho. Porque a forma violenta como esse novo grupo, né, os filhos do Batman, estavam lidando com a criminalidade de Gotham, seja batendo bandidos ou então pegando criminosos, né, mafiosos, velho, tava simplesmente chocando a população de Gotham. E aí a galera começou a se perguntar, né, pô, será que eles trocaram um mal por outro? Aí é sacanagem, né, pô? O Batman vota, vocês tão reclamando. Vocês tão de sacanagem! Porém, tem um mal, meus amigos, que vocês podem evitar, que é assistir esse vídeo até aqui e não comentar aí embaixo qual o próximo especial que vocês gostariam de ver aqui no canal. Cara, comenta, velho, eu preciso do feed. E aí, quais os próximos filmes, as próximas séries animadas que vocês gostariam de ver aqui no canal Mundo Geek, né? Pô, a trilogia do Christopher Nolan do Batman, a trilogia do Tobey Maguire, Aranha Averso, as animações do Hulk também que tem várias, a Avatar, a Lenda Jing, são os animes, é Dragon Ball, Naruto, o que é que vocês querem? Preciso desse feed. Comenta aí embaixo que conforme a demanda, obviamente, eu vou trazendo os temas aqui pro canal Mundo Geek. É assim que funciona. E, velho, a preocupação com o retorno do Batman era tanta que o presidente dos Estados Unidos, né, que é o Ronald Rogan, afinal eram os anos 80, chegou pro Superman e disse, meu chapa, você vai ter que ir lá em Gotham City pra poder cortar as asinhas desse morcego. Isso porque, segundo o próprio Bruce Wayne, quando ele se reencontrou com o Clark Kent, ele disse que a presidência tava sendo envergonhada pelo homem-morcego porque o Batman, ele tava fazendo aquilo que eles não estavam conseguindo fazer, que era combater a criminalidade de Gotham. O Batman voltou, velho, e se incomoda muita gente. Tá em choque e liga pro Batman. E vale mencionar também que nessa época, né, nessa animação, os Estados Unidos tava travando uma guerra sinistra contra a União Soviética, velho. E guarda essa informação aí também que ela vai ser muito importante pro final desse especial, velho. E não só o presidente como também a nova comissária de Gotham, a Ellen Windel, também queria caçar o Batman, né, porque como o Gordon tava se aposentando do cargo, o primeiro mandato da comissária foi considerar o Cavaleiro das Trevas como um criminoso procurado. Só que aí o Batman, né, no início do filme, ele tava disfarçado de uma velhinha, de uma idosa, que é a melhor cena dessa animação. Já que ele estava atrás da Bruno, mano, que era simplesmente a namorada do Coringa, já que lá no Asilo Arkham, o médico do Joker, né, o Bartolomeu Hopper, ele conseguiu com que o Coringa cedesse uma entrevista exclusiva pra um programa de TV bem famoso, velho. sendo que o Coringa, assim como o Batman, ele também já tava velhinho, já, né, já não tá bem das pernas, não conseguia nem levantar a tampa pra mijar. Eu não suporto mais o que tão fazendo comigo. Só que o Batman, né, ele tava caçando essa tal de Bruno pra saber justamente qual seria o plano maligno que o Coringa tava aprontando pra esse programa de TV que ele iria aparecer, porque é claro que o Coringa ia fazer alguma coisa, né? Cara de quem vai aprontar? E bom, pra quem já assistiu ao filme do Coringa, né, o live action do Hawking Fênix, sabe perfeitamente o que acontece quando o Joker, ele vai pra um programa ao vivo, né? Knock, knock, Murray. Toque, toque. Quem tá batendo aí? Pois é, meus amigos, o Coringa, que aparentemente, né, no Asilo Arkham, tava demonstrando o sinal de melhoras, pô, na verdade, havia esquematizado esse plano todo há muito tempo, velho. Ele foi até o programa, matou o apresentador e venenou todo o auditório com o gás do riso. Será que foi daí que surgiu a ideia pro filme do Coringa? Eu acho. Não, aí agora eu fico pensando, né, que foi o gênio que teve a ideia de tirar o Coringa, o sociopata mais brutal que Gotham City já viu e meter ele em um programa ao vivo onde vão ter pessoas no auditório, vão ter reféns. Que loucura, cara! A mesma coisa de você colocar uma Coca-Cola na frente de Cristiano Ronaldo. Não dá certo. E quando o Batman, ele chegou lá no programa, foi um dedo no rabo e gritaria absurdo, né? Porque a nova comissária tava com uma equipe prontinha pra poder dar um bote no Batman. Aí o Batman teve que dar uma surra nos policiais pra pegar o Coringa e aí ele se encontra com a Selina Caio, né? Que segundo o Coringa, pô, o tempo fez mal pra ela. Não, o Coringa ele pode ter 70, 80, 90 anos, mas ele continua sádico, viu? Os anos não te fizeram bem, não é mesmo? E por fim, temos o grande reencontro entre dois pombinhos, entre duas almas gêmeas, que é o Coringa e o Batman. E eu vou te falar, cara, o reencontro deles dois nessa animação só perde pro live action do Cavaleiro das Trevas do Nolan. Falei. O negócio aqui foi hardcore, cara, porque o Batman lançou, né, um Batrengue no olho do Coringa, aí o Coringa entrou dentro lá do túnel do amor no parque, aí começou a matar todo mundo, cara, é uma cena muito brutal, muito aterrorizante, aí apareceu o Batman lá na água, aí eles tretaram, aí porra daria, vai, vem. E é claro que esse momento icônico, que pra mim é o melhor dessa animação, merece um belíssimo de um Pai. No final, o Príncipe Palhaço do Crime disse que ele conseguiu o que ele mais queria, que era tirar o Batman do sério, ainda por cima ele disse que amava o mocegão, ó que declaração. E ainda deu tempo, velho, do Coringa dar umas facadas na barriga do Bruce e por fim o Coringa quebra o próprio pescoço e se mata com um belo sorriso no rosto. Meu amigo, a polícia apareceu justamente nessa hora e se já não bastasse ter quebrado o pescoço do Coringa, o Batman ainda queimou o Príncipe Palhaço do Crime na frente de todo mundo. O mocego tá louco, mano, tá descontrolado, segura ele. Ajuda o maluco, tá doente! E com isso, a nova comissária de Gotham continuava a sua caça ao Batman, porque se já não bastasse toda a perseguição que eles dois tinham antes, agora o Bruce deu uma surra na polícia e enlouqueceu de vez. Mas é claro que o Bruce conseguiu fugir lá do parque com a ajuda da Robin, olha só, que recebeu treinamentos do Batman agora. E por fim, ela leva o Bruce pra Batcaverna, onde o Alfred iria curá-lo. Porém, lembremos da guerra insana que tava rolando entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? Porque embora os americanos tenham conseguido deter momentaneamente os soviéticos, só que os russos simplesmente lançaram um míssel nuclear lá nos States, velho. Tudo isso? E restou a quem impedir essa bagaça desse míssel? É claro que o Homem de Aço, né? Ele leva a bomba até o espaço, a bichona explode e o Clark simplesmente ficou carne e osso. Mano, o maluco parecia um esqueleto, velho. Mas é aquela coisa, né? Ele se provou ser o Homem de Aço, ele salvou a humanidade naquele dia. Agora eu vim que eu sou de aço. E essa explosão do míssel nuclear, né? Embora o Clark tenha levado lá pro espaço longe da população dos Estados Unidos, mas, velho, isso gerou um pulso eletromagnético que causou um apagão em Gotham City. Mas depois é claro que o Superman conseguiu se recuperar da explosão e o presidente novamente mandou o Clark cuidar do nosso amiguinho Batman, velho. Ou seja, sim, calma, tá chegando o grande momento, o grande encontro, o grande embate entre Batman e o Superman. Nossa, vai ser foda isso. Sendo que o Bruce, ele visitou o Oliver Queen, vulgo arqueiro verde, que agora parecia um velho Papai Noel de 80 anos que só coça os bagos e bebe o dia todo e pediu ajuda ao arqueiro, né? Ele solicitou que o Oliver construísse uma flecha especial que contesse uma enorme quantidade de kriptonita. E tudo isso por quê? Porque o Bruce e o Clark marcaram um horário e um local pra eles darem um fim a essa história. É mesmo, é? Aí o Batman construiu o seu icônico traje de combate, né? Ele ficou preparado pro seu confronto contra o Superman que segundo uma galerinha aí o Batman com o preparo ele ganha de todo mundo. E por fim, o momento mais aguardado dessa animação que é o icônico combate entre Batman e Superman. Cara, nossa, foi muito bom, velho. Paz! No final, o Oliver acabou disparando, né? Aquela flecha especial que continha uma quantidade enorme de kriptonita, o Clark momentaneamente perdeu seus poderes, né? Sentiu o que é ter mortalidade assim como os outros e o Bruce deu um chutão na cara do Homem de Aço. Afinal, esse era o grande objetivo do Bruce nessa luta. Claro que ele não queria matar o Superman, até porque não tem como, mas ele queria provar pro Homem de Aço que foi ele quem o derrotou um dia. Nossa, só de pensar nisso o tio Geek aqui arrepiou, velho. Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho agora e para sempre nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você. Só que, infelizmente, meus amigos, Bruce Wayne não resistiu a essa luta com o Superman, né? O coração do coitado começou a acelerar rapidamente e aí bateu as botas. Cara, a cena do Bruce nos braços do Clark Kent foi no mínimo poético, né? Mas não só isso, né? O Bruce, ele pediu ao Alfred que ele explodisse a mansão Wayne e o coitado do Alfred no final também acabou morrendo, velho. Putz, velho. Não, o Alfred, ele é o cara mais foda desse universo do Batman. Ele conseguiu enterrar o Bruce Wayne, mano. Ele morreu depois do Bruce. Mas isso é impossível! E aí a cidade inteira ficou sabendo que o bilionário Bruce Wayne era o Batman durante todos esses anos. A identidade do mocegão caiu. Porém, é claro que o Bruce, ele trollou geral no final. Nossa, essa foi o maior troll da história. Isso porque em pleno funeral, cara, o Clark, ele sentiu que ainda haviam batimentos cardíacos no Bruce Wayne e o velho estava lá embaixo escavando juntamente com os mutantes e os filhos do Batman a sua mais nova base secreta. Pois é, meus amigos, Bruce Wayne estava vivo. É claro que temos. Trulhei! E iria recrutar os mutantes e os filhos do Batman e ensiná-los todos os métodos, todos os ensinamentos, práticas, técnicas que ele aprendeu ao longo dos anos, velho. Vai passar adiante. Ou seja, um exército operando nas sombras mantendo o Gotham City segura novamente, velho. Tudo foi esquematizado pelo Bruce desde o início, brother. Quer dizer, tudo não. Eu acho que o Alfred não estava nos planos do Bruce, não. Mas, cara, que final absurdo. Que animação foda, velho. Não tem nada melhor. Cara, eu acho que a única crítica que eu tenho em relação a essa animação é que eles pecaram um pouco com a originalidade, vai. Porque eles se preocuparam tanto em serem fiéis ao material original, que nesse caso é o quadrinho do Frank Miller que acabou que eles não tiveram aquele molejo, aquele molho diferente na hora de fazer essa adaptação. Molejo esse, por exemplo, que o Christopher Nolan com a sua trilogia ele teve de sobra, velho. Então, aqui nessa animação a gente percebe que os cenários eles não são ricos em detalhes, né? A própria ambientação também não está parecida com os quadrinhos. Dá pra ver que as coisas meio que foram feitas às pressas, não teve um capricho, velho. É Batman Cavaleiro das Trevas. Só que mesmo assim, meus amigos, apesar de todos esses apesares, pro Geek aqui continua sendo uma animação 10 barra 10. É muito boa. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Mas e vocês? Vocês curtem também essa animação do Cavaleiro das Trevas? Se preferem qual? Animação ou filme? Ou quadrinho? Qual o momento favorito de vocês aqui dessa parte 1 e parte 2 de Batman Cavaleiro das Trevas? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários juntamente com as indicações de vocês pros próximos temas dos especiais, cara. Podem comentar aí. Então vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, cara, clique nele que foi outra especial que a gente fez aqui no canal sobre o Homem-Aranha. O espetáculo lá ficou muito bom. Não se esqueçam, é claro, da voadora no like aí embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta arroba o Lucas e Me Geek que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!